Eu gosto dessa estratégia de coisas pontuais, você tornar público, porque o teu compromisso fica muito maior. O ser humano, ele tem a necessidade de ser congruente com aquilo que ele faz. Quanto mais você busca o síndrome à pessoa, confirmações, mais você tá usando o técnico da congruência. A gente tem a tendência de ser congruente com aquilo que a gente fala. Então, toda vez que eu me torno público em alguma coisa, eu vou ficar mais firme em realizar aquela coisa. Pra eu desistir, vai ser mais difícil. Então, por exemplo, nessa jornada do Iron Man, eu tornei público pra que eu seja mais persistente naquilo. Mas, eu acho que tem um limite pra você tornar público algumas coisas. Por exemplo, eu sou da filosofia que eu não compartilho os meus sonhos mais íntimos. Enfim, pra quem tá ouvindo, se fizer sentido, pega. Se não fizer, descarta, joga fora. Mas, eu acredito que a gente só pode dividir nossos sonhos mais íntimos com quem vai viver ele com a gente. Ou, de uma certa maneira, ele vai se dedicar incansavelmente junto com você pra atingir esse objetivo. Porque, às vezes, na vida, o silêncio tem sabedoria. Existe sabedoria no silêncio.